Tirando suas dúvidas, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Olha só a pergunta, no câncer de mama, quando é feita a cirurgia de quadrante ou quando é indicado a mastectomia? No caso da retirada parcial da mama, o câncer pode voltar? Quem responde para você e para todas as mulheres que têm essa curiosidade é o Dr. Luiz Antônio Bugalho, oncologista. Bom dia, Dr. Bugalho. Bom dia, Maíta. Tudo bem? A cirurgia no câncer de mama pode ser uma cirurgia conservadora ou radical. A cirurgia conservadora é aquela que tira um quadrante da mama que é realizada naqueles pacientes que são tumores pequenos, muitas vezes que não deformam tanto a mama. São tumores que podem voltar, mas a incidência de recidível é muito baixa. Então, hoje é considerada uma cirurgia muito segura a fazer, a cirurgia conservadora de mama. Já a mastectomia, existem vários tipos de mastectomia. Tem aquela mastectomia radical, que tira toda a mama, a pele, a areola, a mamilo. E tem a cirurgia que você pode preservar a areola e o mamilo. Esses casos, a indicação, são várias. As principais são aqueles tumores grandes, onde se faz uma cirurgia radical do câncer de mama. Já naquelas pacientes que têm um alto risco para o câncer de mama, um alto risco genético, em que a paciente tem mutações de alguns genes, você pode fazer uma cirurgia chamada mastectomia com preservação de pele, areola e mamilo. Que é uma cirurgia radical, mas é uma cirurgia esteticamente que fica muito bem. O risco de recidiva é maior na cirurgia conservadora de mama, mas ele nunca é zero, mesmo das mastectomias radicais. Ele pode haver recidiva. Por isso, o controle periódico pós-cirúrgico é fundamental. Espero ter respondido a pergunta, Maíta. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada pela participação, Dr. Bugalho.